Vamos organizar nossas roupas? Calçados, acessórios, olha que delícia gente, esse guarda-roupa tá maravilhoso, tem uma distribuição muito bacana, tem as gavetas, inclusive a primeira gaveta tem chave, é de correr, olha que facilidade, tá vendo só, você pode organizar tudo, tá? Ele tem dois e setenta, três portas de correr, ó, tem essa aqui também, ó, assim ele fica todo fechado, tá? É que eu comecei com ele aberto, também nada impede de deixar assim, ó, que bonitinho, ó, e aqui também, olha, tem muito espaço aí pra você organizar a sua roupa, tá? Tá? Dez parcelinhas de duzentos e cinquenta e um, não perca tempo, ele é todo em MDF, ele é maravilhoso, tem uma altura ótima e organiza muito a nossa vida, tá? Vamos falar agora do estofado, você sabe que aqui tem uma variedade de estofados enormes, de variedades de tamanhos, de cores, de tecidos, retrátil, reclinável, gente, você olha assim ao mar de estofados, E a gente tem preço muito bom, que eu quero passar pra você, esse que você tá vendo, ele é retrátil e reclinável, ele tem dois e trinta, ele tá saindo mil novecentos e oitenta à vista, ou dez de duzentos e trinta, tá? Então venha conferir, porque esse é um exemplo de muitos que você encontra aqui no Móveis Anin. E pra finalizar, as cadeiras, né? Gente, essa semana elas estão vendendo um montão de cadeira, então corre que tem vários pares, que dá pra você fazer jogos diferentes, você vai deixando pro final, vai acabando, vai ficando desparcerado, você não vai conseguir montar seu esquema, não. Então corre aqui qualquer modelinho que vocês estão vendo de cadeira por apenas cento e cinquenta reais, é isso mesmo, tem de madeira maciça, você tá vendo que tem modelos super diferentes que você encontra no Móveis Anin, tá? Endereço e telefone no seu vídeo, a gente espera por você com um montão de móveis lindos pra deixar sua casa ainda mais bonita.